Tudo bem com você? Políticos corruptos que não têm absolutamente nenhum interesse com o povo, a não ser para na época da eleição conseguir os votos para se eleger ou reeleger, existe na história brasileira, desde a invasão, principalmente durante a república toda, uma república que tem 134 anos. Então, você vai encontrar esses vermes entranhados dentro da política institucional brasileira, nos partidos políticos, nos grupos de igreja, nos grupos de igreja, nas associações, eles se fazem de ovelhas, vamos colocar assim, para enganar o povo na época das eleições, entram na política gastando milhões, milhões, milhões de reais, e ficam ricos com parte dessa grana que eles pegam e aumentam ainda mais o seu patrimônio quando assumem como vereador, prefeito, prefeita, governador e por aí vai. Só que nos últimos anos, quando o Bolsonaro conseguiu retirar, assim, para valer do esgoto do armário à extrema direita brasileira, novas figuras que você, eu e muita gente da minha idade nunca tinha visto surgiram no cenário com o bolsonarismo, uma extrema direita mentirosa, violenta, que engana o povo de todas as formas, de todas as formas. Mas, mas, com a vitória de Lula no ano passado, com o governo popular, incluindo o povo no orçamento do Estado, a extrema direita bolsonarista está encurralada, ela está encurralada, tá certo? Nessa esteira do bolsonarismo que surgiu para valer em 2018, na eleição de 2018, quando elegeu o Bolsonaro ao Palácio do Planalto, repito, várias figuras surgiram como governadores, governadores, principalmente na região norte. Esse livro aqui, que eu já mostrei diversas vezes, do Bruno Malheiro, Geografia do Bolsonarismo, o Bruno esteve aqui no canal, é um vídeo bem fininho, bem pequeno, da editora Amazônia Latitude Press, esse livro fala como o bolsonarismo se entranhou na vida da região norte brasileira. Estados como Roraima, por exemplo, é, talvez, percentualmente o mais bolsonarista do Brasil, tá certo? Esses governadores, eleitos recentemente, de 2018 para cá, e reeleito, grande parte são corruptos, ligados a todo tipo de violência que acontece na região norte. assassinatos, invasões de terra, assassinatos por encomenda, o roubo de ouro, ouro e anomame, ouro indígena, e vários outros metais da Amazônia legal. Só que agora, dois deles foram caçados, ou pelo menos estão em vias de caçação definitiva. O último deles agora foi o Cameli, o político é acusado de receber mais de 6 milhões em propina. Além da condenação, a PGR pediu o afastamento de Cameli até a conclusão da instrução criminal, que é a preparação do processo para julgamento. somadas às penas do governador Cameli, pelos crimes, pode ultrapassar até 40 anos de reclusão. Ele é governador do Acre. Ele é governador do Acre. O Acre que já foi governado pelo Partido dos Trabalhadores. Um outro cara que foi caçado, tá certo, pelo Tribunal Regional Eleitoral, é o de Roraima. O TRE de Roraima, rejeitou, agora dia 21 passado, e confirmou a caçação do mandato, rejeitou o recurso do governador, o Antônio Denário, e confirmou a caçação do bolsonarista. A situação desses dois governadores, do Acre e de Roraima, realmente é muito complicada. Eles vão ter que recorrer ao TSE e depois ao Supremo. Essa é a situação deles. Então, falta apenas um governador bolsonarista para que eles possam pedir música do Fantástico. Depois de Antônio Denário, de Roraima, Gladysso Cameli, do Acre, é o segundo governador bolsonarista a ter o afastamento do cargo pedido pela Procuradoria-Geral da República. Ambos governadores do Partido Progressista. O motivo, como nós falamos aqui durante o vídeo, nos dois casos é um só. Corrupção. Denário já teve o mandato cassado e Cameli deve ir pelo mesmo caminho. Bolsonarismo é isso aí, gente. Crimes, corrupção e mentiras. Comente. É importante para a nossa luta do dia a dia nas redes sociais. Você quer enquadrar, encurralar e derrotar a extrema direita? Precisamos, além de derrotar, como aconteceu nas urnas para presidente, o chefão deles, que é o Bolsonaro, só falta a prisão que virá nos próximos meses, nós precisamos continuar incessantemente a luta nas redes e nas ruas e no ano que vem tem eleição para prefeito, prefeito, vereador, vereadora em mais de 5.600 e poucos municípios do Brasil. Então, nós precisamos fazer a luta aqui na plataforma do YouTube, nas redes sociais e também nas ruas. Não pode dormir em nenhum momento, tem que estar de olhos bem abertos para a gente combater a extrema direita. A extrema direita, repito, que chegou ao governo federal em 2018, tentou a reeleição com o Bolsonaro no ano passado, foram decretados por Luiz Inácio Lula da Silva, mas nos estados e no DF o bolsonarismo é muito forte, é muito forte, mas é possível ser derrotado. Eles estão encurralados politicamente agora com o Lula, porque o Lula faz um trabalho muito bom, muito bom, recuperando a imagem do Brasil, indo buscar investimentos como agora está acontecendo lá no Oriente Médio. Então, o Lula está fazendo um bom governo, se continuar assim, aprofundando a democracia, a democracia incluindo o povo no orçamento, nós vamos continuar vencendo as eleições para a gente derrotar a extrema direita. Comente, compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.